Ei, você aí no Bom Dindinho! Chegou em Balneário a Loja Schleck Design e Arte. São roupas exclusivas, feitas especialmente para você que aprecia a arte e o diferente, com um apurado bom gosto. Blusas, calças, saias, vestidos, modelos produzidos artesanalmente por Vera Regina Schleck. Loja Schleck Design e Arte. Rua 1001, número 25, sala 4, fone 3367-2564.